É galera, aqui ó, sou eu aqui no Atacadão de Feira de Santana aqui, vou mostrar pra vocês ali a entrada do Atacadão E onde eu deixei o caminhão logo ali fora ali ó, tá vendo aí? A entrada da loja é aí ó, tá vendo? E logo ali tá o caminhão ali, o Tartã, do outro lado ali Lembrando assim né pessoal, tá aí o Atacadão, a lista dele aí ó, vou gravar ele mais em cima O Atacadão ele é organizado né, por vezes aí é bom de fazer compra Né, vou passar aqui E lá está o caminhão aqui né, onde eu deixei aqui E aqui o Atacadão E aí E aí E aí E aí